O trabalho de preparação para as urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições em Sorocaba reúne centenas de técnicos e servidores da justiça eleitoral. As mídias com os dados dos candidatos já foram inseridas nas urnas. Vamos ver a reportagem. As urnas eletrônicas que serão reutilizadas nas 311 sessões eleitorais de Sorocaba no dia da votação passaram por uma atualização durante o fim de semana na central de cartórios. As mídias com os dados dos candidatos a prefeito que disputam o segundo turno também foram inseridas no sistema de votação. Já as informações dos eleitores estão no sistema desde o primeiro turno. Os dados dos eleitores e candidatos já foram inseridos, por exemplo, nessa urna eletrônica aqui. Agora, ela passa por um processo muito importante, que é o teste. Que teste é esse, Kelly? É o autoteste que verifica o bom andamento da urna. Teste de vídeo, das teclas, para a gente ver se está tudo ok para o dia da eleição. Ok. E em relação ao teste das teclas, como que é? Explica para a gente. Tá. Então, aqui a gente está na tela do teste de vídeo, que nós verificamos se está tudo ok. A visualização da foto dos candidatos, né? Tem o brasão aqui, a gente verifica. Está tudo certinho? Nós confirmamos. Aqui é o teste do teclado, que é para a gente saber se está funcionando as teclas todas certas, né? O teste aleatório, ele vai pedindo aqui, nós vamos digitando ali no teclado. Depois dos testes, as urnas serão lacradas e auditadas pela justiça eleitoral. Vai escolher uma urna aleatoriamente e nós vamos usar uma outra mídia de teste que força a votação e nós vamos verificar se não tem nenhum voto, se está os dados do candidato, tudo certinho, para constar em ata depois. A chefe de cartório acredita que a segunda etapa da eleição em Sorocaba será mais tranquila para os mais de 480 mil eleitores aptos a votar e esclarece que as mesmas regras do primeiro turno valem para o segundo. Gostaria de reforçar para que o eleitor não tire fotos e nem filme dentro da cabine, porque isso é crime e as denúncias que chegarem ao conhecimento do juiz eleitoral e do promotor eleitoral serão apuradas.